Boas Pessoal, hoje vim aqui falar um tema muito interessante, se quer dizer qual é este. Olha o peixe pesquinho, olha o sargo, olha o sargo pesquinho. Podem ver, hoje vou falar do sargo, o peixe que temos aqui no nosso mar, no nosso oceano. O sargo, não sei se vai ser ser vivo, tem um corpo obal. Quanto à sua cor, a sua cor é prateada com 9 bandas negras verticais. E uma mancha negra junto à barbatana caudal. Ei, esperai, se vocês têm gostado deste vídeo, se gostam deste conteúdo, se não querem perder nada aqui do canal, antes de mais nada já sabem, subscrevam aqui o canal aqui em baixo, deixem o vosso gosto ou o vosso dislike. Agora que eu já sei que vocês subscrevam o meu canal, vamos aqui continuar. Quanto ao seu habitat, o seu habitat podemos encontrar o sargo no oceano atlântico, ou nos arquipélos da madeira. Também podemos encontrar o sargo no mediterrâneo. O sargo, enquanto juvenil, habita nos petuários. Quando passa adulto, vai para o alto mar, onde pode ir até profundidade de 150 metros. O sargo alimenta-se principalmente à noite, durante a noite. A sua alimentação passa por molúsculos, crustáceos. E uma curiosidade interessante que nem eu sabia, foi agora com esta pesquisa que soube. O sargo alimenta-se também do oriço do mar e também de aldas que encontram no fundo. O habitat reprodução do sargo, o sargo... O sargo reproduz-se no final do inverno e no início da primavera, andando em grandes cardumes. Uma curiosidade, não sei se para ser servido, o sargo possui uma dentição forte, no maxilar superior e no maxilar inferior. Essa dentição tem a principal função de esmagar os crustáceos. Quanto ao peso mínimo de captura de um sargo, é de cerca de 15 centímetros. Porém, eu acho que um peso com 15 centímetros é pequeno. É isso que mal dá para uma pessoa. Mas cada um é que sabe. O peso, a medida mínima são 15 centímetros. Bem, por hoje o vídeo está feito. Hoje é o dia mundial dos oceanos, como vocês sabem. Eu estou aqui farto de dizer que os oceanos estão cheios de pasta, estão cheios de lixo. E é uma realidade, malta. Nós temos que preocupar mais com o lixo que anda nos oceanos. Se não andamos aqui a matar peixe ou finhos, tudo, baleias, tartarugas, por aí fora. Temos que preocupar mais com os oceanos, que é esta a minha mensagem. Sem mais nenhum assunto para vos subir aqui e falar. Espero que tenham gostado. Se gostar já sabem, subscrevam aqui o canal, para continuar aqui a acompanhar os meus vídeos, para estar sempre a parte dos meus vídeos, que assim não perdem ponta de vídeo, que o canal tem andado em crescimento e vai continuar. Mas, para que possam ir no parque de dados, já sabe, subscrevam aí, ativem as notificações e deixem o vosso like, malta. Ou vos diz like. Agora sem mais demoras, vou-me embora. Tchau, até uma próxima.